E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece e pra quem não me conhece, eu me chamo Damião Sou do Ceará e atualmente eu moro no Rio Grande do Sul Galera, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês aí Galera, tamo aqui na fila da vacina do coronavírus Tamo aqui no drive-thru, hoje tá um sol quente, meu amigo Solzão aí de rachar o coco mesmo Até botar o braço aqui pra vocês verem direito aí Porque hoje o sol tá de rachar o coco Já vou deixando um abração pra galera do canal aí Galera que se inscreveu no canal aí Deixando o comentário, o like aí galera Galera, tamo aqui na fila da vacina, no drive-thru aqui em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul Tamo aqui pra tomar a primeira dose Chegou aqui aos 26 anos, né? Então chegou na nossa idade, não tem pra onde a gente correr E correr pra quê, né galera? A vacina aí, a galera que não tá aí sem querer tomar Galera, vamos tomar a vacina pra poder se precaver Se proteger desse vírus maligno aí Que tá matando várias pessoas, tanto no Brasil como no mundo inteiro Galera, não quero aí botar desculpa aí Acreditar no que a galera diz, no que a galera fala aí A gente tá aqui pra provar isso galera Que todo mundo tem que tomar Não só eu, todo mundo já tomou E a galera vê isso na TV como já levou tanta gente importante Como gente da nossa sociedade aí Galera, tem muita gente aí que conhece alguém que já pegou Conhece alguém que faleceu por esse caos aí Então galera, a gente baixou a máscara rapidinho aqui Mas aqui galera, vamos se proteger enquanto esse vírus não acaba aí Vamos tomar a primeira, a segunda dose E seja o que Deus quiser aí Pra gente tá melhorando aí Tendo uma vida normal Tendo aquela vida que a gente tinha no passado Que já faz um bom tempo aí Pra dois anos aí Que a gente tá nessa pelega aí Nessa coisa aí que tá difícil Tem muita gente que já pegou Tô até com o braço aqui meio doendo Que hoje meu amigo Nova Petrópolis, temperatura tá quente Fazendo aí a base dos 30 graus Diz que era pra chegar a 31 E é isso aí, a realidade é essa daí também Quando chega o calorzão É porque a gente nem chegou o calor A gente tá no inverno ainda Esperando a primavera Chegou na base dos 26 anos E a gente chegou a nossa idade E a gente tá aqui Entre os primeiros da fila aqui pra tomada A gente já chegou cedo aí Pra começar às 5 horas De 5 às 7 horas Drive-thru hoje De 5 às 7 horas da noite O drive-thru vai tá funcionando Então a gente tá aqui pra Pra gravar esse vídeo aí Pra provar pra vocês aí Que a gente tá imunizado aí Graças a Deus chegou o nosso dia Graças a Deus chegou o nosso tempo Meu amigo solzão aqui Tá só na cara Só na cara aqui De rachar o coco Mas vamos pra frente Vamos pra frente Vamos esperar essa vacina sair aí E eu vou dizendo Galera Não corra não Não corra da vacina não Chega aí com a gente Faça que nem a gente Vem aí Toma a vacina Se proteja onde você estiver Sabe que as leis da vacina Serve pra todas as cidades E todos os estados Não só aqui no Brasil Como em outros países aí A gente tá gravando esse videozinho aí Pra mostrar pra vocês aí Como é que tá funcionando aqui A base da vacina A gente não tinha Chegado na nossa idade Deu um atrasozinho ali Deu um custozinho ali Mas graças a Deus Chegou o nosso dia Hoje 19 de agosto Nós estamos aqui na fila Esperando Esperando aí A nossa vez Pra tomar a vacina Todo mundo fica com medo da vacina O que vai acontecer Se vai passar mal Tem gente até disse Que vai morrer Onde que é isso rapaz Da onde que você vai morrer De uma vacina rapaz É mais fácil você morrer do vírus Tá comprovado aí Então galera vamos Galera aí que tem essa ignorância aí Que tem essa coisa aí Galera É igual uma vacina normal Igual uma vacina da gripe Quando a galera toma aí Igual uma antitetânica É vacina normal É uma vacina que Que foi mandada Ah foi feito teste A vacina é nova Mas já foi feito teste Já foi comprovado Que a vacina é É de qualidade Nós estamos aí Claro que vai ter uma reaçãozinha aí De uma febre Uma dor no corpo Alguma coisinha assim Mas isso Com dois dias Tu tá novo de novo né Algumas pessoas que tomaram aí Já relataram isso Teve gente que nem sentiu nada Vamos ver a nossa reação Vou até falar no outro vídeo O que deu a reação da vacina Galera E eu vou dizer Estamos aqui na filha Esperando a nossa vez aí Tem um monte de gente na nossa frente Já tem um monte de gente atrás E a gente já garantiu O nosso lugarzinho aqui Estamos no centro de eventos De Nova Petrópolis Pra quem não conhece né Galera já vamos falando aí Vamos mandar um abração Pra galera do canal aí Gente fina Galera do Rio Grande do Sul Que tá gente aí Galera do nosso Nordeste Que tá chegando devagarinho aí Mas tá chegando no nosso canal Principalmente a galera do Cariri Ali do Crata ali Juazeiro do Norte E a região da cidadezinha ali Nova Olinda ali Santana Cidade do Cariri inteira aí Um abraço forte pra galera Do meu Ceará Do meu Nordeste Um peso Agradeço de coração E vamos mandar um abraço aí Pra todo mundo aí Galera dos canais aí Que tá com a gente aí Força Natural Helói Brasil Estourado Do Rio Grande do Norte Galera aí de César Drones Drones Maceió E a galera aí de De todo meu país A galera que comenta aí Que comenta no nosso vídeo aí Fica abraçando Porque a gente não lembra De todo mundo Mas eu sei que é as pessoas Que comentam aí Que tá com a gente aí Diariamente Nosso Paulo Amelha Galera que tá com a gente aí Comentando aí Com a gente aí A gente manda um abraço Coração sabe que a gente Vai responder todo mundo O que a gente não fala aqui A gente fala lá Escreve lá E deixa o agradecimento A todo mundo que tá no canal Tamo chegando a 360 inscritos E a gente agradece de coração Tamo com pouco meses de canal Mas são 360 pessoas Seguindo a gente aí A gente agradece muito de coração É muito pra gente A gente agradece né E outra coisa Outra coisa que Que a gente tem aqui Novo Apetórios A fiscalização Guarda de Trânsito aqui Sempre organizando o trânsito E dando uma orientação Pra galera que precisar Aqui na cidade Sempre tem orientação Se você precisar de orientação É só procurar os seus meios De comunicação Minha mãe sempre falava Que quem tem boca Vai a Roma E isso é verdade Porque foi com a boca E com a vontade Que eu cheguei No Rio Grande do Sul Um dos últimos países Um dos últimos estados Do nosso país Um dos últimos estados Do nosso país Vindo do Nordeste Pra cá E O primeiro De quem vem Do lado do Paraguai É Argentina Então A gente está longe de casa Mas a gente está com o coração Lá Pois minha mãe fala Que onde nasceu a árvore A raiz Fica um pedaço dela Lá Então A nossa raiz Está lá cravada Então É fila única Galera É fila única É duas mãos Então A gente está aqui do lado Esperando aí Esperando aí A nossa vez E vamos que vamos Passando um tratorzinho Ali Do lado ali A galera vai ver Ele já todo Fazendo barulho Mas galera É isso aí Vamos se proteger Do vírus Estou com a mão aqui No rosto Não é dor de cabeça Não É o sol Esse sol aí Não é brincadeira não Galera que fala aí Do nosso nordeste Do 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 Solzão aí Do calor Aqui também é quente Já estou suando aqui Vamos parar bem no sol aqui E É assim É assim mesmo Vamos esperar a nossa vez aí Fé em Deus Galera Vou dizer uma coisa Tem que tomar vacina Tem que se proteger Tem que usar máscara Até esse vírus Acabar E se não acabar A gente tem que estar sempre Se protegendo Vamos que vamos Daqui a pouco A gente vai estar de volta Mostrando aí A vacina Aplicada Mostrando aí Como é que vai ser A nossa entrada lá Como é que vai ser As coisas aí Galera Não se esquece De deixar o like no vídeo E daqui a pouco Nós estamos de volta Com o restante do vídeo Espera aí Não sai daí não Dá o like no vídeo Aí galera Tamo junto e misturado Daqui a pouco De volta Com a vacina aplicada já E o solzão Está aí com nós Abraço Fica com Deus Fica com Deus não Daqui a pouco Nós estamos de volta Galerinha Está chegando A nossa vez Estamos aqui Na porta do Na porta do Centro de Eventos Para entrar Estamos aqui Quase na Quase na hora Já Só esperando a hora Aqui Estamos chegando Aqui no Tem mais um carro Na nossa frente E mais uns três Lá dentro Mas isso é muito rápido É rápido demais Só espera Esperar a nossa vez Que os carros Já estão Entrando Chegando a nossa vez Um pouco nervoso Aqui Mas vamos que vamos Vamos ver Como é que está As coisas Lá dentro Vai lá baixinho Aqui Porque nós estamos Dentro do Chegando quase Nossa hora Temos que prestar Atenção aqui É a hora Da vacina Meu amigo Tem muita gente Tem muita gente Esperando tomar dose Tudo bem? Tudo bem? Da direita Por favor Obrigado Agora nós estamos Dentro do centro de revenda Agora é a nossa vez Bora meu amigo Agora chegou a vez Ficou tempo para gravar Desculpando A cita ruim Mas é porque É assim mesmo Para gravar no carro Dirigir e gravar Tem que ser assim Achar um local Para tu poder gravar E olha Esperar um pouquinho Está quase na hora Meu amigo Está quase na hora Tem um monte de gente À disposição Da galera E tem um monte de carro Aqui dentro E é só chegando E saindo Chegando e saindo Sempre vem uma pessoa Te atender Tem um monte de gente Que está Disposto a atender Aqui Meu amigo Nosso amigo Maurício Trabalho no mercado Já está ali Doido para ganhar dele Todo mundo E todo mundo Vem garantir A sua dose E alguns Vieram pedir Informação Outros Vieram já tomar Quem vem pedir Informação A galera Vem a pé Ou pega no site Mas Esse negócio Drive-thru Para o pessoal Que trabalha É muito bom Pega as 5 horas E Isso é muito bom Demais Daí é uma mulher Oi Oi Vacina Sim Qual é a sua idade 26 Pode seguir os carros Tá Mulher que já veio Perguntar a nossa idade 26 Cravado Dia da vacina Vamos seguindo os carros Aqui Para nós tomar uma Picada de abelha Quer dizer Minha mãe É só uma picadinha Picadinha Que eu tenho Esse cara Que tem medo de agulha Minha irmã Tem medo de agulha Rapaz Eu tenho Não tenho muito não Eu tenho um pouquinho Vamos ver O que vai dar A mulher mandou Seguir os carros Aqui Nós estamos quase Na boca Estão os 2 3 carros Na nossa frente Mas é rápido Ela só chegou E aplicou Chegou E aplicou E garantiu A dose Vamos ver Só esperando Só esperando É a hora Já pegaram né Sim Mais uma Perguntando Viu como que é A atenção aqui É gente boa Pessoal aí Da 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 saúde aí Pelo menos rapaz Não tenho reclamar não A saúde é muito boa Aqui em Nova Petrópolis Muito boa mesmo E aqui o pessoal Vem tomar Vem tomar Primeiro Aqui né Isso Obrigado Ô rapaz Vamos ver Nossa vacina aí Nossa vacininha Carteirinha aí Garantida Só falta a dose Agora Só falta a dose Só falta a dose Nosso documento aí Documentação Galera É Documento Documentação Que a galera Precisa pra tudo E o Cartão do SUS Carteirinha Se tu não tem Elas fazem aqui Estamos só na espera Aqui rapaz Todo mundo vem aqui Dá uma aplicaçãozinha E já era Só esperando Nossa vez Só esperando Nossa vez Quem que não fica nervoso Tomar vacina Passou meio medroso Com esses negócios aí Mas Nós temos que tomar Pra poder Se precaver Eu sei que tem galera Que tem medo de agulha Tem medo de picada A gente tá de máscara aqui Porque né Lugar fechado Tem que usar máscara Então galera Ó Tem um monte de gente Atendendo aqui Tem umas Mais de 20 pessoas Aqui atendendo Vamos pra lá Vamos seguir pra boca Vamos pra boca do 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 negócio aí Vamos ver como é que Tomar vacina Agora é a vez Agora é a vez Oi Daqui a pouco É só uma picada E tchau Deixa eu levantar aqui logo Olá Deixa eu dar uma olhadinha Na tua carteirinha Mas olha Já tem tudo esquematizado Pra foto Segunda dose 11 de novembro Tá Vacina da Pfizer Tá Tá com algum sintoma gripal Tá com algum sintoma gripal Não Teve covid nos últimos 30 dias Não Deixa teu braço bem Relaxado Isso aí Dá uma picadinha Já põe aqui Já põe aqui Galera Tomamos aí Tomamos aí A dosezinha E vamos embora Vamos embora Vamos embora Agora Primeira dose O que a mulher falou aí Segunda dose Dia 11 de novembro Vacina da Pfizer Vacina da Pfizer A gente tomou E vamos pra frente Abaixar o braço aqui Galera Viu a pontinha da agulha Entrando aí Só uma picadinha Picadinha de leve Tem um monte de gente aí Um monte de gente aí Um monte de gente aí Que tomou a dose aí Rapaz Primeira dose da Pfizer E amanhã nós estamos mostrando A reação da vacina aí Como é que foi Como é que Como é que tá Como é que aconteceu Mas eu acho que não vai dar nada não Né Reação aí galera Acho que não vai dar muita coisa não E nós vamos descendo aqui Vamos pra casa Vamos pra casa Relaxar um pouquinho né Descansar Que o dia hoje foi puxar Trabalhamos E depois viemos tomar a vacina Picadinha de leve Rapaz Gente boa Atenciosa galera Da saúde aqui Do Rio Grande do Sul Nova Petrópolis E vamos que vamos Segunda dose aí Já tomada Primeira dose Segunda dose É dia 11 de novembro Dia 11 de novembro Nós temos a segunda dose Tomamos a vacina Pfizer Primeira dose Da nossa vacina Pfizer A galera Que tiver em dúvida aí Galera Eu me embezi Porque eu vou passando Em frente da igreja Então toda vez Que eu passo em frente Da igreja Eu me embezo Me embezo ali Pra poder Agradecer a Deus Por mais um dia Por mais Mais um dia de vida De trabalho Saúde Que a gente tem aí E é assim Que a gente vai levando Galera Como eu tava falando Galera que tem dúvida aí Toma a primeira dose Ali da Pfizer Da AstraZeneca Da Coronavac A segunda dose Galera É a mesma Não vai mudar Não É a mesma vacina Mesma vacina Que tu toma Tu vai tomar A segunda Segunda dose Ali Tu tem que Tomar a mesma Mesma coisa Galera Eu vou te contar uma coisa Nós esperemos ali Um pouquinho Nem sei que hora é essa Vamos ver aqui Que hora é essa Tá o dedo na câmera Aqui Põe 5 e meia Quase 5 e meia Esperemos ali Quase uma hora Na fila Porque ia começar 5 horas Então a gente esperou Cheguei mais ali 4 e meia Uma horinha Pra começar a vacina E foi O negócio Quando começa a andar Vai rápido E é assim Que terminou Que foi Passando ali Pra minha irmã Ela vai chegando Da empresa E eu vou descendo aqui Rapaz Estamos imunizados Segunda dose Primeira dose Não sei pra que Eu tô com a segunda dose Primeira dose Concluída Vamos esperar a segunda Vamos esperar a segunda Pra nós ver Como é que Chegamos em casa Chegamos em casa Galerinha Vou tirar o negócio Pra eu me despedir De vocês Galera do canal O Damião O Damião O Damião Ceará Tamo junto E misturado Abraço pra vocês Fica com Deus Mandar um abração Pra galera Do nosso canal Tamo junto E misturado Isso é um vídeo Isso é um vídeo Isso é um vídeo da vacina Que a gente tomou Mostrando pra vocês Contando umas coisas E o calorzão Hoje tá aluno Mas galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se esquece de deixar o like E se inscrever no canal Comenta aí Qualquer coisa Que a gente Tá disposto a responder Valeu Fica com Deus